O Parlamento Nacional precisa acelerar a substituição, membro FON, Conselheiro, Conselho e Imprensa. O Parlamento Nacional precisa acelerar a substituição, membro FON, Conselho e Imprensa, membro FON, Conselho e Imprensa, membro FON, Conselho e Imprensa, membro FON. Conselho e Imprensa, membro FON, 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 Consel Vale, é experto e é legal. E da Rússia, experto e a média, o momento no Parlamento representa o Parlamento e o Conselho da Imprensa. Também é o Conselho da Imprensa. Então, precisa de substituição temporária para o resto do mandato. Portanto, o mandato irané, o Conselho da Imprensa irané, em 2025. Também, 2023 e 2025 tínen de roubá-lo. Precisa de substituição o Parlamento. Expedito justo o Parlamento Nacional ato apresenta candidato FETO, nebe e a conhecimento cléan e a área de comunicação social nun é bele completa membro Conselho da Imprensa. Durante ne, jornalistas ira manejo tudit, nebe e o suger esse bele Parlamento gil e a candidato da turma é agora sustituir a unha sebele FETO, jornalista FETO. Nebe e a experiência, també e a lei, lei de comunicação social, até te, na en rua, nebe e o Parlamento gil ni ida tem ser expert e a experiência na ton e a área de comunicação social. Nebe e se gil candidato, nebe e a experiência na ton e a área de comunicação social. Lhe, se sessão plenária Parlamento Nacional e a lorra sanulú resenvalu fulano janeiro, tinan rihunrua ruanulú resenhida, hili expedito, rode representa Parlamento Nacional e a Conselho Imprensa ba periódico tinan rihunrua ruanulú resenhida, totinan rihunrua ruanulú resenhima. Maibé e a governo da CIA nehe tan confiança húsi partido CNRT, rode assume cargo hanessan secretário de Estado de Comunicação Social. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, Xiemen.